Recebeu o Sampdoria de Itália. Um jogo muito emotivo, com o Nené a desperdiçar esta oportunidade logo aos 7 minutos. Outra situação de aflitos junto à baliza italiana e depois a resposta do Sampdoria a criar duas situações de clipe. A primeira é esta. Com a bola também a bater nas malhas laterais. A segunda vai ser esta. Um remate ao poste e depois Bento em dificuldade para segurar a recarga. Ainda na primeira parte, mais uma oportunidade desperdiçada pelo Benfica, desta vez Manique a carregar em falta o guarda-redes do Sampdoria. Intervalo 0 a 0 e moção entre os 90 mil espectadores no estádio do Benfica. Aos 2 minutos do segundo tempo, Diamantino, da forma que vamos ver, inaugura o marcador. A entrada da área, um remate bambeado e 1 a 0 para o Benfica. Carlos Manuel tem este remate à base do poste e depois aos 43, já na parte final, o segundo gol do Benfica apontado por Rui Águas a culminar este excelente trabalho de Diamantino do lado direito. O remate é de cabeça, valerá a pena vê-lo em repetição e também em câmera lenta. Repare no excelente trabalho efetuado pelo número 14 de camisola encarnada, Diamantino. O centro com conta peso e medida para a cabeça de Rui Águas.